Deixa eu mostrar pra vocês que eu vi um canal, eu acho que é o Di... como é o nome do cara? Di Alves, acho que foi o Di Alves, acho que é esse cara aqui, né? É esse maluco aqui, ó, o Di Alves, né? Esse cara, ele tava falando esses dias num vídeo dele, sobre essa questão... Deixa eu ver se eu acho aqui o vídeo, né? Ele tava falando dessa questão de... das Betes, né? O Tigrinho, Tigrinho e Esquemas de Pirâmide aqui, né? E tal, e ele tava mostrando um e-mail, ele tava mostrando um e-mail que mandaram pra ele, ó Olá, Di Alves, eu sou o seu fã 569 mil, meu nome é Jack, da empresa tal, pá pá pá, saca? Eu até comentei aqui, eu falei, pô, cara, eu recebi esse e-mail com outro número de inscritos, obviamente E deixa eu mostrar pra vocês aqui o e-mail que eu recebi, eu recebi esse e-mail aqui, ó Eu recebi esse e-mail aqui, ó Oi, eu sou o seu fã número 133 mil, meu nome é Jack, da empresa tal Estamos lançando um novo jogo, né? Que é rico em conteúdo e tem gráficos impressionantes Cara, essas paradas de Betes, tá? Essas paradas de Betes Então, tipo assim, todo dia vem esses e-mails, galera Todo dia, tá? Todo dia tem esses e-mails aqui, falando de não sei o que lá, Betes Pra eu vender vocês Aquela porcariada toda, tá? Mas, o que eu quero dizer pra vocês é que, tipo assim, meu canal, apesar de meu canal ser pequeno Cara, todo dia tem gente falando assim Daí, o que acontece, cara? Esses tempos, eles ofereceram isso no meu canal principal, né? No canal Shiptek lá E chamaram o Jonathan O Jonathan tá que cuida lá do Instagram e tudo mais E o Jonathan começou a dar mole pro cara Não, e aí, como é que funciona? Como é que funciona, né? Aí os caras falaram, ó, funciona assim, ó Tu vai indicar pro pessoal jogar na nossa plataforma e tal E cada idiota que botar dinheiro na plataforma Cada idiota que botar dinheiro lá Vocês vão ganhar uma porcentagem, né? De todos os depósitos que eles fizer Num limite de 50 mil por semana Uma coisa assim Tinha um limite, né? Era 50 mil por semana, não sei o que E o Jonathan ficou dando Eu falei, não, vai, vai Fica, dá moral, dá moral pra ver E os caras, não, porque olha só Porque dá pra ganhar isso Vocês vão ficar milionários Vocês têm um milhão de seguidores Dá pra mandar não sei o que Cara, assim, os caras, eles Tipo assim, é muito fácil de tu ser assim Porque, cara, pra ganhar 50 pau, vamos lá Eu hoje consigo guardar 50 mil reais em um ano de trabalho Em um ano de muito trabalho Eu consigo ali guardar 3 mil e meio por mês Vamos chutar aí, tá ligado? Em um ano de muito trabalho Os caras estavam me oferecendo 50 mil por semana Limpinho na conta Sabe qual é que era? Isso tudo pra vender vocês Pra vender vocês como gado E eu sei que muitos de vocês aí São acéfalos Muitos de vocês aí São orangotangos com sanguíneos Muitos de vocês aí Vêm de uma filiação com sanguínea Provavelmente seus pais são primos, né? E tudo mais E se eu chegasse e falasse Não, cara E cara, o melhor vídeo que tem, cara O melhor vídeo que tem Desse canal aqui do De Alves É o seguinte Vocês viram essa porra Vocês viram esse negócio do Cariani? Vocês viram esse vídeo aqui do Cariani? Cara É uma vergonha alheia isso aqui, cara É uma parada assim Que vocês vão Eu recomendo que vocês olhem esse vídeo Eu recomendo que vocês olhem esse vídeo Mas, cara É um negócio tão vergonha alheia É um negócio tão vergonha alheia, cara Que Daria até pra gente fazer um react do vídeo dele Mas, cara Em resumo, né Em resumo O Cariani fala aqui Que Que ele não sabia Como é que funcionava As casas de aposta E agora que ele sabe Ele confia Cara, nossa Assistam esse vídeo Esse vídeo vai Eu não conheço esse cara Eu tô um pouco me fudendo Pra quem é esse Cariani Aí Não tô nem aí Tá ligado? Mas é foda Que tipo assim Eu noto, cara Tem aquele ditado que fala, né Que ou você Ou você morre um herói Ou você vive o suficiente Para se tornar um vilão Sabe qual é que era? E aqui nesse podcast Tá o Cariani falando Que ele nunca gostou de aposta Porque o vô dele O vô dele perdeu a casa Perdeu um monte de coisa Perdeu casa Perdeu mercado Perdeu farmácia Tudo por causa de aposta Vem aqui e fala Não, tá Não, olha só Será que as apostas Assim, eu não entendia Eu não entendia como é que é Agora eu entendo Aí eu fico pensando O seguinte, cara Eu fico pensando o seguinte Será que todo mundo tem O que que eu entendo De YouTube Eu já tô Eu já tô há bastante Eu já tô há mais de uma década Aqui no YouTube, tá Eu já tô há 14 anos Fazendo vídeo pro YouTube Cara Todo mundo é assim, cara Será que todo mundo Pensa única e exclusivamente Em tipo assim Cara, eu vou fazer alguma coisa Pra chegar num ponto E ganhar dinheiro pra caralho Cara Olha isso aqui, cara Neta presa Depois de desviar 180 mil reais Do avô E eu não lembro Se foi o de Alves Que comentou Mas eu não lembro Quem que usou Essa expressão Falaram que Que essa parada De Betis Essa parada De Tigrinho Essa parada De ganhar dinheiro fácil Cara Se tornou um problema De saúde pública Se tornou um problema De saúde pública Assim como nos Estados Unidos Tem lá o problema De Como é que é o nome Da droguinha Que o pessoal usa lá Fentamil Fentamil Se não me engano Cara, no Brasil Nós temos esse problema E tu sabe por que Nós temos esse problema No Brasil hoje? Sabe por que Nós temos esse problema De casa de apostas Cara Porque A coisa mais fácil De vender No Brasil É a esperança A coisa mais fácil De vender Dentro do Brasil Hoje É a esperança E essa esperança Essa esperança Ela pode ser De diversas maneiras Ela pode ser Vista de diversas maneiras A esperança De ser um ser humano Melhor Não sei o que lá O cara é o filho da puta A vida inteira Fez um monte de merda Aí ele vai buscar A esperança De ser alguém melhor Aí ele vai pra onde? Ele vai pra uma igreja E não Novamente Não todo mundo Mas eu tô falando Existe uma ligação Entre quanto mais pobre O bairro Maior a quantidade De igrejas que tem E aí vem o cara E fala assim Pô, se eu botar O dinheiro do aluguel 500 pila Eu tenho a chance De ganhar 15 mil Uou E eu fico muito triste Com isso Porque eu penso O seguinte Cara O que eu quero dizer O seguinte Cara Como que alguém Pega o dinheiro Pra pagar a porra Do aluguel Pra tentar Ter uma esperança De ganhar 15 mil reais Tu acha que se esse cara Ganhar 15 mil Esse cara Ele vai Vai mudar a vida dele Esses 15 mil Esses 15 mil Talvez te dê 2, 3 meses Vamos pensar 4 meses Tu acha que esse cara Realmente vai pegar Esses 15 mil Vai pagar o aluguel Dele do ano inteiro Vai botar Não cara Ele vai pegar Esses 15 mil Ele vai jogar 12 Ele vai jogar 3 Se ele não jogar Os 15 de volta Então sei lá Cara Eu acho que Essa parada De vender esperança Dentro do Brasil Tu vê em todos os aspectos Tu não vê só No canal que vende O jogo do Tigrinho Tu não vê só No Cariani Tu não vê só No Danilo Gentili Tu não vê só Nesses caras Que criticavam isso Mas agora Eu não sei quantos milhões Eu não sei quantos milhões Quantos milhões Um cara que nem o Cariani Tem que ganhar Pra colocar toda Assim cara Novamente Eu não comprei o trabalho Do cara Mas eu sei que ele é Um influenciador gigante Eu sei que ele tem Diversas empresas Eu sei que ele é um cara Que tem milhões E milhões De reais de patrimônio Como que um cara Desses coloca Tudo que ele construiu Na internet Durante sei lá Uma década O cara construiu isso Durante uma década inteira Pra chegar num ponto De falar assim Ah cara Quer saber Joguem aqui Porque vale a pena Será que Será que essa galera Não pensa Eu sei o que eles pensam Estão falando Que ele ganhou 20 milhões Estão falando Que ele ganhou 20 milhões De reais Pra fazer esse vídeo E cara É muito fácil Julgar ele agora Se me dessem 20 milhões De reais Agora Se me dessem 20 milhões De reais aqui Eu ia falar Cara Joguei no Tigrinho Ganhei Bitcoin Não, não Eu tô brincando Eu tô brincando Eu já abri Muitas Eu não faria Eu não faria Essa porra Eu não faria Sabe por que Sabe por que Eu sei que eu não faria Uma porra dessa E não tô falando aqui Não Tô fazendo um desafio Aí pro pessoal Pra oferecer 20 milhões De reais Sabe por que Eu não faria Uma porra dessa Porque quando Eu era um fudido Irmão Quando eu era um fudido Quando eu não ganhava 5 pau por mês Eu não ganhava 5 pila por mês Quando eu não ganhava 5 pau por mês Eu fiz uma reunião física Eu fiz uma reunião física Com o fabricante de hardware E o fabricante de hardware Falou assim Eu tenho 20k mensal Em Ajuda de marketing O cara queria me dar 20k mensal De ajuda de marketing E eu tinha Eu tinha que Devolver para ele 10k Eu ia ficar com 10k Por mês pra mim Você tem noção Que no momento Que cara Eu não tava ganhando Nem 5 mil por mês Porque a minha empresa Tava crescendo Eu tava reinvestindo Tudo Cara Eu pagava o aluguel Comida E reinvestia tudo Na empresa O cara chegar E falar assim Irmão Eu tenho 20 pau por mês Eu quero tirar 20 pau por mês Vou assinar um contrato De um ano Eu vou te dar 20 mil Todo mês Tu saca 10 E me devolve 10 Eu vou vir todo mês Aqui Eu vou pegar um avião Vou vir aqui todo mês E pegar 10 mil Arrachadinha Cara Você tá entendendo O que é tu chegar em casa O que é tu chegar em casa Assim E ficar com aquela pulga Atrás da orelha Irmão E ficar com aquela pulga Atrás da orelha E pensar assim Caralho velho Já imaginou Eu tô ganhando hoje 3 mil por mês Eu tô ganhando hoje 3 mil por mês 3 mil por mês Sei lá Pô cara Eu vou começar a ganhar Tudo bem Dos 10 mil Que ia vir Ser 5 pra mim 5 pro meu sócio Mas cara Tu sair de 3 mil por mês Pra 8 mil por mês Não é fácil O diabinho Ele senta no teu ombro E ele fica aqui Ele mostra até Tipo aplicativos do banco Aqui ó Que tu pode colocar As contas fake Aqui tu pode botar aqui O bagulho fake E aí tu bota assim Quantas coisas Tu quer que gere Olha ali ó Ó Você recebeu Uma transferência De tanto Mas você tá entendendo Que eu Com 1 milhão e meio De seguidores Meus queridos 1 milhão e meio De seguidores Tu tem noção Se eu fizer isso aqui Quantos idiotas Vão ir lá jogar o joguinho Quanto dinheiro Cara eu posso Literalmente Cara eu posso Ficar milionário De um dia pro outro Cara Eu posso vender vocês E ficar milionário De um dia pro outro Literalmente Eu posso ficar milionário De um dia pro outro Só que lá atrás Quando eu era um fodido Pra caralho Que veio todos os diabinhos Possíveis Me oferecer dinheiro Pra vender a minha alma Pra satanás Eu não aceitei Irmão Não é agora Que eu vou aceitar Eu quero isso aqui ó Eu quero que o Oswaldo Silva Acabou de fazer O Oswaldo Silva Acabou de virar membro do canal João João Victor B. Cirilo Aí João Como é que tá meu querido Voltou a ser membro do canal Eu quero isso cara Eu quero esse trabalhinho Eu quero comemorar Eu lembro Eu lembro Eu lembro se a gente pegar As lives aqui Se nós pegar as lives Que eu fazia aqui A gente tá na que live Que a gente tá hoje A live 525 Pega as lives antigas Aí atrás Fazendo live Pra 15 pessoas Pra 20 pessoas Pra 30 pessoas E depois Eu pra 50 60 70 80 90 100 200 300 500 800 Tem vezes que eu tô fazendo live aqui Que tem mil pessoas olhando Eu nem odio quantas pessoas tem na live Eu não costumo olhar Eu boto o chat em cima Pra não prestar atenção nisso Mas você tá entendendo? Essa Essa Pequena evolução Sabe? Esse caminho torturoso Esse caminho Sabe? E tu chegar Final do mês Assim cara Mês passado galera Mês retrasado Nós batemos Nós batemos 1.200 Membros Aqui no canal Vocês tem noção O que é 1.200 Pessoas Aqui no canal? 1.200 Membros Isso é muita coisa Cara É muita coisa Só que aí tu pega Nossa Adré 1.200 Membros Eu vou aqui Faço isso aqui Ganho um milhão de reais E aí Eu aceito isso aqui Ganho um milhão de reais Eu não quero desmerecer Os mil membros do canal Muito pelo contrário Eu agradeço Eu agradeço Todos Todo mundo que vira membro Eu sempre tô ok Sempre dou oi Sempre espero vocês No discord Converso com vocês Todos os dias Fico horas e horas E tal Entendeu? Então tipo assim Cara O que eu quero deixar claro é Eu vou continuar o caminho Lento Eu vou continuar o caminho Doloroso Mas aquele caminho Recompensador Que chega no final do mês E eu olho e falo Caralho meu Olha só que loucura Olha o resultado Que eu tive esse mês